Eu tenho notado também, como vocês têm notado, que na banda tá mal, tá mesmo mal, muito assalto. Então, ontem eu estive na minha banda, pausada, e todo mundo sabe que na banda tem sempre um nosso vizinho, que nós conhecemos, o I Roba, o filho da fulana, é gato, numa banda, tem sempre uma banda assim, que você conhece o filho da fulana, é gato, mas ele mesmo é que rouba os mambas aqui. Não vai, tem sempre isso. E ontem, assim, nos angos, os angos estranhos, os angos, ao invés das tábulas, ao invés de você olhar assim, não, tá sólido, você baixa, tá chovendo, você olha, tá sólido, você baixa, tá chovendo. Não pude. É, eu volto a pausada, chupa a minha birra, e tem tal, tá, 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 baixei, chuva. E vocês sabem, na banda, quando chove energia, tiram. Todo mundo vizinho, e no bairro também tem sempre um vizinho que gosta de beber da besta, todo lixado. Tem sempre, no bairro tem sempre um vizinho que bebe da besta, que lava carro. Lá vem o nosso, o nome dele é Mabutu. O gajo vem já, começou a bailar, bailar, mas com Mabutu, nós todo mundo lá no bairro, só vemos que Mabutu é gato do mundo, ele rouba mesmo. Ele vem, sem energia, sem nada, começa a bailar, pá, 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 com o esco dele na mão, pá, pá. Mas tá bailar que, meu Deus, que energia foi. Ele vem, tinha parte, tinha parte. Porra, repete só aquele som. Qual ele som, então? Aquele, aquele que tá saindo daquele rádio. Olha assim, era um girador. Mas eu ia bailar com som dos giradores. Mas eu tinha medo, porque era escuro, tava escuro. Eu disse, Mabutu, tem a certeza que eu repito esse som? Ah, já bate, repete só, meu. Mas, porra, quem canta esse mambo? Ele olhou e disse, pô, eu tô aqui sozinha. Os gatos, no bora, não bate bem, não te aguento de nós. Olha, ele disse, olha, quem canta é o Yamaha e a gasolina. E no bairro tem uma cena. No bairro, quando acontece, tipo, alguma coisa, bala ó quê, não tem ninguém nos bairros. Quando grito é BILLO, você quer uma letra, é BRILL progression. Boa de gente já, só para bem assistir. E qualquer tipo de coisa que acontece no bairro, sempre vai ter boa de gente. É, vamos no bairro, e que tal? Às anos pourias. Pausada aí, tu vai conversar com os cabanos. De repente, vem um gez задando... Ei, o vizinho, o vizinho, o vizinho... know. É o quê? O vizinho do foco é o comparative. Começamos a correr. O que é que se passa? O nome do meu vizê é Danil. Danil, o quê? O que é que se passa? Dizem... Paty, Paty, por favor, tem uma cobra aí dentro, as crianças. Também não tinha energia, porque não usamos a mesma energia, a mesma base. Dizem... Deixa aí chamar o resto do pessoal que está lá. Para nós vir no Tocobico, para saber o que é que se passa. Para nós poder tirar a cobra. Eu volto, tipo, no bairro, nós ficamos lá chupados. Na casa do Danil, então, tem lá uma cobra. Nós estamos trabalhando. Vamos passar lá. Um tirou para outro, tirou para outro. Feio. Vamos levantar a cobra. Chegamos lá. Assim que entramos, fiquei tarde. Tipo, ele usa girador. O girador dele tem problema. O girador começou a falhar. Todo mundo já estava lá dentro, preparado. Corre, manco. O pau estava não sei o quê. O girador basa. Energia basou. Com a cobra lá dentro. Porque todo mundo deseja sair, aquilo de se roxar não sei o quê. A roca é a pereza, a pereza. É o que é que está passando, a pereza. Estásse matar aí de uso. Ratanada. Pau de tudo. Que. Que. Estásseidão destabilitada com cabeça. É. 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 Eu vou passar por isso. Aí. Lá está via Filadélia. É, Papa. É. Está comadA de plááááá. Que. Vizinhas da minha banda, tem um problema, se você é vizinha fofoqueira, não te curtem, não te curtem mesmo. Não te curtem, o nome do cão da vizinha vai ser Yara, senha Maria, o cão, ela não curte da Yara, vai dar o nome do cão mesmo, Yara. E ela quando quer faltar respeito na Yara, para assim, cheia Yara, sua bandida, vai acabar mal, sua besta, quer dizer, você na porta, a vizinha começa a falar assim, não está falando para mim, é, estou falando com a minha cadeira, cala a tua boca, ninguém se meteu contigo, fica no teu canto, não está falando para mim, é, sua faca, sua besta, está gastando ontem, né? Quer dizer, nunca vai ver um pobre continuar rico, pobre se ficar rico, meu irmão, eu assim, eu tenho um Skype, meu amigo, o Skype se na próxima semana aparecer comprado, e depois com um V8, no meu bairro, é assim, ora num canto, Orlando, estava no Skype, semana passada, vou comprar, e essa semana, um V8, Orlando, como também já agitador, esse nega está vendendo droga, esse nega recebeu o fitiço, ontem, a semana passada, eu encontrei ali, quer dizer, na nossa vida, você se meteu na vida dos outros, não tem nada a ver, e esse problema mesmo, ele é fitiço, você vai falar, o gajo que te fitiça, é o gajo que não tem nada, assim, tipo, o Skype é um amigo, não tem nada, mas ele fala, o Guimado, o Skype é aquele arrojado, à toa, e depois já é um gajo que ainda chora corno, quando ele corneou, chora, porque eu amava muito aquele amigo, Skype é o quê? Porque eu me corneou, ele faz o quê, meu irmão? Ah, meu irmão, se ele procurou uma vez por semana, uma vez por mês, está aí um amigo, Skype, todo arrebentado, conta, na tua casa não tem espaço para ele? Para quê? Para bombar assim, onde? Na obra já não dá, esse corpo aqui não dá para trabalhar na obra, lá tem obras, em Portugal, tem? Skype, está furido, assim já faz, vai dar ordem? Essa sim é da ordem, não, Skype, se for para dar ordem, eu vou lá o Tiago, Tiago já tem ar de ordem, é o único em Angola que fala tipo político, é o único em Angola que fala tipo político, está me falando, é, você passa já, já, mas é mesmo assim, eu sou Adilson Miguel, obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Nossos pais naquele tempo, quando eles queriam namorar, né, era diferente, a história já não tem paciência, nossos pais pegavam, entravam no quarto, tipo, meu velho, ele entrava no quarto, minha velha está aí a lavar, Juliana, minha velha também, é que, vem aqui no quarto, todo te precisar, ela com o dedo, todo ela também precisar, mas vai, está vendo, agora, o jovem da guarda é diferente, ele encontrou a dama, cumprimentou, entrou no quarto, pausou, 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 a dama não está a vir, não falou nada, está saindo lá fora, bem mal já, você não viu como eu entrei no quarto? A cinta precisava de te chamar, o agente de formiga dormiu na minha casa, e o que aconteceu, o meu filho até hoje enche o peito, pausou, eu lhe perguntei, nós viemos, eu e os dois meus filhos, somos três, eu lhe pergunto, Moisés, aqui em casa viemos quantas pessoas? Tens, e você teve quatro? Quanto é que a turma? Falei, tá bom. E eu vim com formiga em casa, em vez de avisar no puto, não, eu falei, oi, se você dormir aqui no quarto dos putos, vai acordar mijado, se dormir comigo, não pode te enganar, te dá um troteiro, padrão aqui na sala, eu disse, é, na boa, e ele estava tomado, dormiu, o filho da pastanta gosta dele, levantar para ver o boneco, foi, primeiro viu formiga, bico já na cara, formiga já, Arthur, Arthur, ele falou, papai, me deu, Arthur, eu saí a correr, ele falou, não, 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 esse tio, eu não faço isso, o meu filho diz, aquela data, na cabeça dele, ele bateu o agente de formiga, o agente de formiga está na televisão, ele chama o irmão dele, Júnior, Júnior, é amigo do papai, quando ele bateu, agora tem um dia, que o formiga vai em casa, está vendo, ele estava dormindo, o formiga foi em casa, sentou, estava macia a conversar, o Júnior passou a correr, foi lhe chamar, assim que lhe chamou já, ele também já, a cidade já deu bem mal, parou na porta, você está fazendo muito baio, você me acordou, o formiga falou, chama o outro filho, o outro filho, ele passou bem mijado, o trabalho dele mijado, bem mijado, nem vergonha tinha porquê, se você abrir mais a boca, vai ver como eu vou te fazer, e é assim, vou falar dos bêbados, porque durante esse dia, eu estou a beber bem, graças a Deus, vou seguir o ladinho, e vou te falar, bêbado, é convencido, não vou falar de mim, vou falar de um camba, ele tinha tipo 10 mil, e vendo umas meninas assim, tudo já, ele já bem boiado, amor, está conversando com um amigo, amor, quero não ser o que ele já, come, vou pagar, sou o boss, pago aqui, mando aqui, mano, pagaram, todo mundo bebeu, ele foi mijado, para tirar o dinheiro, imagina, você já está boiado, o dinheiro não está aparecendo, no bolso, porra, é mentira, e você já está vendo, que não tem nada dele, não pode vir, ele chegou no escama dele, começou a lagrimar, bê, perguntando aqui, ué, tem o que passar no cubico, falar aqui, porra, vai me ser na óbito, tem que começar, tem muita calma, agora, eu, quando consumo, mesmo o álcool, eu conquisto à toa, e eu sou bom de conquistar, eu assim, pausada, conquistar, vou parar esse sambal, vou parar esse sambal, vou parar esse sambal, já está no papo, vou agastar, oi, Arturi, essa aqui é tua mãe, e não dá para procurar, compadre, vestido assim, para quem, só mesmo para me confundir, nossa, é meio complicado, e eu, quando bebo, esqueço mesmo, eu vivia assim, numa casa, não tinha, era inclino, né, boa de gente, olha os bêbados, mano, eu, todo mundo me conheço, eu, quando bebo, esqueço, eu entrei no cubico, estava aí na minha casa, encontrei os meus vizinhos, e ela nunca está com o mundo, então encontrou os donos da casa, boa noite, eu sou o Artur, todo mundo, boa noite mãe, sou o Artur, boa noite tia, eu sou o Artur, com licença, na minha porta, é eu que vivo sozinho, com licença, com licença, virei no meu dono, desculpa pessoal, quem vive aqui? Falaram, você, poça, você é um dator, é? Ele disse, mesmo, eu odeiava o paizinho, o paizinho era um camba que me irritava, eu odeiava o paizinho, era meu inimigo, mas ele não sabia, todas as brincadeiras, ele tentava sempre, tipo, fazer o mambo para me irritar, e tipo assim, as meninas só brincarem com ele, e ela me irritava, e na nossa infância, havia uma brincadeira, a gente formava um círculo, assim, junção de gênero, e identificávamos namorado e namorada, a gente cantava, a pessoa indicada, indica alguém, identifica o namorado ou a namorada, dessa pessoa que ela antes indicou, e a gente cantava assim, aqui nessa brincadeira, quem começou, era o Sérgio, o Sérgio era o meu vizinho, era o Moe Mocama, que a Maria, Maria, era a mulher a quem eu amava, eu amava a Maria, a gente era tão sujo, mas amava, só para vocês terem noção, a gente não perdia tempo, limpar o ranho com guardanapo, não, a gente fazia assim, e aquela merda secava ali, mas, mesmo assim, eu era apaixonado pela Maria, chama Maria, chama Maria, ouve, que a Maria, está lá em cima, do paizinho, imaginem, o paizinho era o cara a quem eu odeiava, a Maria era a mulher, a quem eu amava, aí começou, ai, o paizinho, xô dá pra mim, não dá pra ti, aquilo era uma raiva tremenda, que eu sentia por dentro, a alma dizia, fica mesmo nervoso, fica, fica, chegou o momento, que era a vez do paizinho, chama, só pra vocês terem noção, eu odeiava o paizinho, chama, era o paizinho, chama, eu ali, ouvi, é, que a cati, cati, era a mais feia do bairro, olha, a gente brincava, cinco anos, nunca pronunciamos o nome da cati, nunca tinha essa chance, mas ela ficava ali no círculo, era tão feia, você não estava a ter noção da cati, olha, a face da cati, juntem só a cara do João Lourenço, dizia, essa uma coisa, é o princípio da face dela, aí vai o paizinho, chama, chama, ouvi, dizia, que a cati, é, olha, olha, a sujinha assim, primeiro já era uma felicidade para a cati, por pronunciarem o nome dela, e era a pior raiva que eu tinha na minha vida, então todo mundo esperava a reação da cati, a cati já era feia, e Deus lhe deu a voz de militar, ai, ai, ele está pronto, está falando, vou falar dos negros, e da bofatada, comecei assim a pensar, existe um tipo de bofatada, ou chapada, porque aquela quando se rouba, o beijo na madama, ela te dá assim, mas tá, não dói, no teu coração, gostaste muito do beijo, porque mulher, quando te dá chapada, fala, não falando assim, mas no coração dela, tem que beijas, pronto, esse é um nível, tipo, de nível assim, mais fraquinho da chapada, mas vai subindo, vai subindo a um nível, que é, curajiba, nunca está abrindo uma chapada das costas, meu irmão, você, não grita, está vendo, e a outro nível da chapada, é como é, aquele nível da chapada, que faz coisa, recua no tempo, você lembra, a origem do fogo, está vendo, está vendo, está vendo, estás a procurar pedras, meu irmão, estás a lembrar, a origem do fogo, mas aquela chapada, meu irmão, te faz andar, depois se esbarra, agora que não vai construir, que não tem pedra, meu irmão, você, esse é o nível, que te faz procurar, o origem do fogo, há um nível, ainda pior, esse nível, já me aconteceu, para, o que está ali, está a discutir, é aquele, discutir, empurra-se, 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 te manda uma chapada, tá, você está numa banda, onde você não vive, não conhece ninguém, você para assim, entre dois chapados, você olha de lado, vê uma pessoa passar, meu irmão, é assim, eu não sei, é Zay, está com esse moço, é Zay, Dizem que é um grande prazer, estar aqui, porque são sete anos de gozo aqui, e uma coisa tem acontecido, coisas que não aconteciam, há sete anos atrás, hoje o governo está a trabalhar, está a trabalhar muito, está a fazer, a recolha de lixo, tem acontecido, muitas vezes, graças a Deus, hoje, muito mais do Conte, não começaram aqui na cidade, começaram no Ministério dos Transportes, só não foram a mais fundo, porque carneiros pesam muito, hoje também está, há algum lixo que eles estão a levar, por pouco tempo, Zé Maria está aí, há quem não rir de piada política, porque é funcionário público, mas, eu vou falar de família, por exemplo, há algumas coisas que acontecem, dentro das famílias, como por exemplo, filho, filho é uma bênção, não é? Filho é uma bênção, não é? Embaco, não querem falar nada, filho é uma bênção, não é? É uma bênção muito grande, e só Deus, só Deus mesmo, para fazer esse tipo de coisas, mas filho é bom, filho é muito bom, quando nasce pequeno, quando nasce grande, meu Deus, eu nasci com 4,5 kg, eu sei, não parece, está claro, não parece, é normal, o peso não aumentou, e olha, filho é bom quando nasce pequeno, porque eu, na minha infância, passei muito mal, por ter nascido com 4,5 kg, e de repente, meu pai me dava uma caçupita, pá, papai, é o quê? Fiz o quê? Pai? Cala a boca, não. Eu andava, pá, opa, shhh, ronque, tô a cansar muito, só que o tempo passou, e eu perguntei à minha mãe, mas mãe, por que que o pai me bate assim, toda hora de repente? A minha mãe, muito sincera, olhou para mim e disse, é que desde que você nasceu, ela aqui agora, sou boia. Eu vivo em Cacoaco, depois, você sabe que, você vê um gatuno brasileiro, até saltar, brasileiro, até saltar, ele canta, vem com o fato, cabelo bem molhado, ele pega nesse lado, você imagina gatuno brasileiro, até saltar, ele ia cantar, foi por você, e eu deixei, o verdadeiro amor, jovem, passa-me o telemóvel, pá, você toma gatuno angolano, vite assaltar, amor, mas só ele ia vir, você ia contar, esse vai me roubar, andamento dele, em caso de pilha, vou pilha, moba de de ba de de ba da, você olha muito o fone, e a foste, e depois, uma das vezes, eu fui assaltado, e eu fui assaltado, e é bom, ser artista, aparecer na televisão, é muito bom, uma das vezes, eu assim a passar, sobe, apareceu um gatuno atrás, ele assobia, e os dois, eu disse pronto, hoje vão me assaltar, mano, cheguei, encostei ali, sobe, o gatuno me olhou, disse, é mesmo você, eu também, colei, eu disse, aqui se eu se mexer, ele vai me dar, ele chegou de trás, encostou, tentou me dar chapada, eu lhe olhei, papoite que vai rir, pode passar, isso é complicado, depois, ter um amigo gordo, é complicado, quando você tem muito, a imagem do telefone dele, uma das coisas, me deu surpreendida, que eu peguei o telefone, meu telefone, eu assim a manejar, vinha sempre, memória cheia, apaguei um vídeo, memória cheia, apago mais um vídeo, memória cheia, só apaguei, fontei um gordo, fiquei, é tipo formatei, meu irmão, é tipo, você vê a diferença, entre pedido português, e do angolano, você vê o português, aí fazer pedido, na sua noiva, aquilo, uma vontade, ele chega, óvula meu, eu quero fazer pedido, eu gosto muito dela, vou lhe amar para sempre, o resto da vida, você vê que o pai dela, te oferece, a mulher, você vai, angolano fazer pedido, você dá conta, que está imorreio, nunca fica feliz, ele quando chega, encontra a própria mulher, ela vem, deixa eu ter mesmo, sua burra, ele chega, depois da gravata, que você vê, a pessoa está fazendo pedido, da mulher, e ele já sabe, depois da gravata, que você vê, antigamente, na carta vinha sempre, na carta vinha, cinco grado de gasosa, seis de cerveja, atualmente não, cinco sacos de arroz, três sacos de fuga, você agora começa, já pensa, meu Deus, que essa burra, eu vou lhe levar aonde? Agora você vai, você pode fazer isso, manda gravata, quando chega, aquele momento, que você vai, fazer todos os demais, você entrega, chega o momento, de você buscar a mulher, te fala, Jana, agora a mulher é tua, aparece sempre uma avó, bruxa, meu filho, a tua mulher, vou lhe buscar no is, passagem, de três, girei três, volta e três, são seis, dá, você vai lá, tá fofo, você paga a multa, toma, chega mais uma, tia bruxa, pulaste janela, e depois você vai falar, não, multa é quatro, cinco mil, toma, depois, ah, o mínimo, também que é frustrado, gosta de pagar, toma, meu tio, furaste teto, cada teto é cinco mil, furaste dez, sabe, quando começa a pensar, meu Deus, dez teto, cinco mil são quatro, você paga, chega o momento, e fala, quero minha mulher, mano, você imagina, quero tua mulher, eu sou de te dar, bem mais de graça, essa marcha treze mulher escolica e tuva. Tem aqui alguém que é homosexua? Ninguém quer ou falar, ninguém quer, essa parte ninguém aceita, posso falar, ninguém? Manoé? Se a Deus assim, t'as vindo bem, eu sou, eu sou, eu sou. Olha, essa mão, você vai referência, que tem entre um gay, calma, você sabe a diferença, que existe entre um gay, e um estudante universitário sem condições? Vou explicar, a grande diferença é que, o estudante universitário sem condições, quer trancar o ano, e o gay não. Mami, eu quero dizer, eu vou falar, eu vou falar, o que eu vou falar, vai ser uma cena assim, eu vou falar o que ele falou, vou pegar o que você falou, sobre tua mãe, de mãe, de gordo, Eva, disse, falou uma coisa que tem a ver com negra, tem coisa, só se pode falar no fininho, no gordo, não pega, não dá certo, vai sair, luta, luta, por exemplo, nós estamos apressados para sair, tens um cama fininho, ele fala, e banha, quem está falando gordo? Eu fiz, há tempos, um vídeo que rodou na internet, aquela cena bateu na internet, um vídeo que eu falei sobre os portugueses, e tem um português que me olhou, me viu, jovem, vai fazer a tua ideia, eu olhei, até eu apareço em muitos sítios, conta, pode me fazer de algum lugar, então é que os homens fizeram aquele vídeo que fala sobre os negros, eu falei, olhei já, aí na tua cabeça vem duas cenas, se eu falar sim, vão me promover, se eu falar não, não vão me promover, também, se eu falar sim, me espeta um tiro, alguma coisa te vem na cabeça? eu disse, sim, fui eu, quem tu pensas que é para falar sobre nós, portugueses? não é que é só falar em consome, está a falar conosco, está a falar sobre nós, olhei nele, falei, chegou, acabou o sonho, ele me disse, o que é isso que acabou o sonho? falei, você nem esqueceu de falar que o mundo está a falar comigo, quando as pessoas criam um Facebook, ninguém ainda está lá, cada pessoa criam Facebook na casa dele, o problema é dele, ninguém sabe se vai ter like ou não vai ter like, se vai ter amigo, esse assunto dele, nós não temos nada a ver, então, por que todo mundo se depara com isso? a pessoa entra no Facebook, com nada, põe só um like na minha foto, pedem like, você fala, nesse momento eu não vou pôr like, estou ocupado, não, mais tarde põe, está fixe, você vai pausar, dia seguinte, a mesma pessoa, ué tropa, não me deixe like na foto, põe então like na foto, e uma galera responde, a história não vai pensar que o Facebook é o quê? só porque é azul e branco, está a pensar que é táxi, para de me cobrar, lá é que não se cobra, e cobra, é o animal que um ganho curto, olha lá, me olhou, espere, porque a cobra estragou o melhor momento do mundo, porque segundo a Bíblia diz, se a cobra não influenciasse a Eva, para comer a maçã, o mundo seria maravilha, e sabe por que seria maravilha? não é porque seria maravilha, que não existisse pecado, não, todo mundo estaria nu, todo mundo estaria nu, você estaria nu, vocês dois que estão sentados aí, estariam nu, polícia estaria nu, com arma no bolso, hoje o João era isso, muito orgulhoso, sabe, ele estava mesmo com o país, não está para ele, era só chegar mesmo, mas é, não dá, toma, tem poção, mas ele chega, vim devolver, a mão do teu país, já não dá para continuar, porque hoje a mãe, mesmo assim, João Lourenço, no Palácio, ela lê as dívidas todas, pegando cota, Zé, desmissi, estou disponível, se tens tempo para vir no Palácio, os problemas aqui estão incríveis, e o Zé no outro lado, João, já que estou armado em cantora, tenho lembras a Ana, mas é, ouve, ouve só uma coisa, Zé, João, concentrado na Espanha, a vida continua, é um pelado do meu lado, sou o filho da Tuga, coro e acendo a minha bula, de Zé, chamo o copo, Zé, não veio do nada, a Isabel está no topo, porque, opa, merda, não volto, João, isso eu fiz, porque a bola é o verso da humanidade, e o primeiro eu ia se meter com mulata na vida dele, o primeiro angolano, foi o Agostinho Neto, morreu, e vocês estão sempre a insistir, estão sempre a insistir, se Deus, o próprio Deus, nem acredita no que ele fez, quando criou a mulher, mas aquela costela era como, quem fizeram a mulher, você, o Adão, a única proibição dele, era só não comer a maçã, o Adão não comia nenhuma maçã, só veio a Eva, a mulata, a Eva era a mulata, traiu Deus, por causa do iPhone, a maçã, que ela comeu? É uma questão de vocês desanalisarem, porque o Steve Jobs, o filho do iPhone, já cria o telefone há muito tempo, mas ele pensou, não estou a vender nada, foi ver a história, encontrou a Eva, disse, é mesmo esse mambo, é só meter a maçã atrás, toda igual, vamos querer, agora tem que chamar, agora estragar outra, eu estava viajando muito, esse dia estava no Ambo, vamos viajar e ir, estava no Ambo, foi no Ambo, e aconteceu algo muito estranho, estava para ser assaltado, só que eu não sabia, se entregava as coisas, eu ia rir, é um assalto estranho, ainda para o mano, me dá as coisas, turbulência, mas quando fui em Moçambique, eu subi no voo, eu ouvi falar, aquelas moças da Tag, acho que deram o que lhes pagam, elas conseguem voar sozinhas, é muita paz, num sítio onde o avião se cair, é só morrer, turbulência, ela vem, com sorriso, aperta e sente, turbulência, e para vocês repararem, o nosso cinto, é só aqui, o dela é aqui, aqui, e aqui, essa moça sabe de alguma coisa, ela sabe de quando acontecer alguma coisa, mesmo o piloto, fica aqui com ele, que está dormindo, a voz dela, é dormir entre aspas, porque também, tem tal, dá sempre uma aeromoça, é, estamos aqui, a voz dela, a voz dela, a 600 peixes, mas eu gostei muito dessa informação, que o, que o Colua passou aqui, que hoje é o dia do homem, é tipo, mas é, qual homem? Macho alfa, da onde? Tipo, não, eu quero mesmo saber, é tipo, o dia internacional do homem, a propósito de que? Vocês fazem o que na vossa vida, que vocês acharam que tem o direito de ter um dia? É o que? Fazem o que? Vocês fazem o ovo? Isso é pra vocês verem o nível da coisa, o que que eu quis vos mostrar com isso, tá vendo? Vocês ficam tipo, ah, Renata, você fatiga muitos homens, você está sempre a fatigar os homens, e não sei o que, porra, eu não faço nada, ok? Não fui eu que coloquei os defeitos, fodeus, fala com ele, eu só tô a comentar, ok? Eu fiz uma pergunta simples, o homem faz o próximo, somos os provedores, os homens são a cabeça, né? Por isso a mulher deve ser submersa, vocês homens nos devem muito, mas vocês nos devem por quê? Porque quando nós chegamos lá, nós olhamos, e Deus, e isso mesmo, vamos fazer o que com isso? Porque assim, faz o que? Ele não faz nada que eu não faça, né? Não faz, mas já, eu estava a olhar, falei, Deus, tem que nos dar aqui um bônus, ok? Eu posso sugerir alguma coisa, Deus falou, pronto, está bem, então, vai, utiliza aí da tua liberdade criativa e artística, né? O que é que você acha que pode ser a primavera? Falei, tá, se isso tudo aqui, sou eu, né? e monta só aqui um, um manto, né? Porque, mas tem um bônus, né? Para valer a pena, a coisa, né? Porque, ou só para isso que vocês, os homens acham que serve, ah, não, porque tem que ter dinheiro e não sei o quê, não, só tem mesmo que ter um bom pípito, não vou vos mentir, ficam assim, bater bué, assaltar os outros, estão esperando o banco para dar tiro na cabeça, estão a roubar milhões de dinheiro, tudo só por causa de dama, não, nós não queremos, porque nós também podemos fazer isso, você não sabe apertar, gatilho, ah, quando nós montamos lá o pepito, né? Itália, não sei o quê, nós olhamos aquilo, foi uma boa obra, vamos fazer bom uso, só que aquilo, Deus falou, também não pode ser assim, só, bônus, uma coisa muito boa, não pode, porque o objetivo aqui é cumprir fases, né? então tem que ter dificuldade, então o que é que ele fez? Ele disse, olha, tá bom, essa aqui é tua obra, mas, o que eu vou fazer é dar, vou tirar a sorte, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, mas eu mesmo, assim com essa boca toda, mesmo que eu tenho, você achar mesmo que eu tenho um pepito, achar mesmo? Ah, eu tô mesmo, só rir, pê, e aí, até me usou uns pedidos, e o meu pedido, com esse mambo do Iva, foi um mambo boi estranho, porque, compramos tudo por pedido, pra quem tal, e não tinha nem fazer o pedido, só portava uma coisa mínima, mas tem um tio dela, aquele tio Matumbo, confusão por causa de garrafão de vinho, se o garrafão de vinho não aparecer aqui, não há pedido, falei, chace azar, tá tudo aqui, os cem milho da carta, não, o vinho, se não aparecer, não há pedido, eu como noivo, quero mesmo a dar, mas falei, não, tio, dá só uma massa, no meu tio, vou comprar, garrafão de vinho, lá em loja, na Samizanga, dezesseis horas, estão fechadas, eram quinze e quarenta e cinco, é, bom tio, pega cinco milho, e me dá, eu disse, daqui até no São Paulo, não estávamos a fazer o pedido, vou fazer uns dez minutos, vou lá para pular, tá, é, a corrida, tá, chego lá, quanto valor já presta a fechar, faltava cinco minutos, valor já fechar, quanto garrafão de vinho, cinco mil e cem, xé, falei, você é mazari, qual que você trouxe cinco milho, falei, nada, mas é mentira, falta quantos minutos, valor já fechado, ah não, moço, falta cinco minutos, cinco minutos, descalcei, já não quero saber se estou fazendo pedido ou não, descalcei, corrida, cheguei lá no salão, transpirar, o quê, não dá uma corrida não, tio, falta cem, falta cem, o meu tio pegou, cem mil, dez, já eu também, vou correr, chegou lá, a loja quase a fechar, a vida, eu olhei, moço, espera, moço, mandou conta, espera, graças a Deus, cheguei lá, a loja não estava fechada, moço, pode deixar o garrafão de vinho, moço, infelizmente, subiu cinco mil e duzentos, xé, esse é mazari, já, pessoal, assim, bem só para finalizar, eu vivo com essa amizanga, essa piada mesmo, para não gostar muito, mas pronto, já, eu vivo com essa amizanga, e na amizanga, dificilmente, você encontra mulheres bonitas, assim mesmo, bonitas, boas, não, nunca falaram da minha dama, chefe, olha, você encontra mulheres bonitas, é difícil, mãe, é difícil mesmo, ali, você só pega já, uma que te deu mole, leva, de repente, essa amizanga, foi ver uma moça bonita, corpo de viola, bonita mesmo, todos os moços, todos os moços da rua, olhavam, olhavam, esse não é para mim, só passavam no moco, todo mundo vai chamar boas, a boas, onde a passa, me chamam, tudo bem, eu disse, tudo, eu vejo os moços daqui da rua, me chamam, piscam, mas você não, porque eu disse, não, eu sou do tipo que, calço 39, nada, desprementar 40 ou 41, eu disse, é, tudo bem, mas está fixe, olha, eu quero fazer uma aposta contigo, eu disse, está fixe, vamos fazer sexo, eu disse, chefe, casou, se você conseguir me fazer gritar, você tua namorada, vai ter inveja a todo mundo do bairro, eu disse, está bom, e se eu não conseguir te fazer gritar, vou te pedir o que eu quiser, e você tem que me dar, eu queria recusar, mas aquele orgulho de Deus me falou, mas eu, chefe, sou homem, eu não vou conseguir fazer gritar, essa maluca, vou te dar bem, vou te dar que chega, marcamos já o dia do sexo, numa sexta-feira, comprei banana, chocolate e tudo mais, é, beijo mais beijo, tiro a roupa da moa, para o ataque e tal, é, bota toda a nua na casa, vou para ir meter, casca de banana no chão, lembra, por mais que a moa, eu não lhe conheço bem, quem? Camisinha, não posso esquecer a camisinha, pega o tom, passa atrás, meto a camisinha, uma vez, escorrego na casca de banana, o joelho que entra na vagina da moita, boa grita, tira o dedo, agora mete, chão! mas é assim, eu acho que todo mundo aqui já foi criança, e ser criança aqui em Angola não é fácil, um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu era criança, foi no momento que me cortaram a mão, perpúrso, eu ia falar clítor, mas não, tá vendo? Quando eu cortaram aquele mamu, meu irmão, no pai, olha aí, tá andando a bolacha, bolacha aí, eu, 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 tô andando a bolacha, vai chegar a fileira, meu irmão, estão entrando, estão encontrando o camarada já na mesa, bem esticado, agindo, hum, hum, doutor, doutor, meu irmão, você aí, talvez, meu irmão, os bolachos é isso, vai tremer, quando chegar teu momento, estão te mudando, você tá a travar a brincadeira da caça, doutor, quem te mudava, vai malejar, vai malejar, vai malejar, era mamu difícil, tá vendo? e depois eles te cortaram, te dão saia, aqueles que ainda ficavam com saia, das irmãs, saia bonita, cheia de risca, outro mesmo, dá saia da avó, e saia da avó tem poder, sempre que passa vento, aquela brincadeira, bate, vamos, tá, ele, ele, não, tá, ainda, ah, enta então, saia de gê, era difícil, tá vendo? Sabe, meninas, não passaram por isso, meninas, até nem merecem rir, porque não passaram por isso, e aí, você tem que calhar, só, tá que, prezemora também, os que futeiros, que nunca quer, também não passaram por isso, calha, eu tô agora, que uns cabralhos, não daria de futebol, como é, nico, esse mamu é sócio, não, porque alguns, tá, eu tô mesmo, uma calça aí, sócio, você dá 10 mil, esse dá 10 mil, 20, compra um tênis novo, sócio é de tênis, de verde agora, essa semana, não meto, amanhã eu meto, as senhoras das perucas também, mas a peruca é tu, não é de associação, não, porque se mamar assim, vocês quando fazem sócio é de peruca, os fiolos também são sócios, pois atrapalham tudo, não, mas o Tiago é mesmo assim, ele não tem medo de roxar, ou tem medo, como é que é, se ele ontem, tava pensando o que, na vida dele, e eu fui lá, ouvi boas de notícia, que não tinha, também, tipo, nunca ouvi, ontem, só pra saber, ouvi tanta notícia, que nunca ouvi, tipo, essa cena do, do Tichon, que tá da mota, trocar com arma, ou como é que é, porra, já tô a preparar, meu olho, pra levar lá, tô a matar, boi, não gosto aqui, com o olho, Tichon, porra, até trocar com motorizadas, porra, isso é bom, por acaso, outra notícia que eu ouvi, ontem lá, sobre, sobre o governador, que vai disponibilizar, os autocarros, não sei o que, esse mago todo, mas esses autocarros, como é que é, é pra usar como? urbanidade, esse mago de urbanidade, assim tem a ver o que? Com o sovaco, é tipo, os sovacos tem que ser urbanizados, ou como é que é, tipo, até entrar, passa o mu, ou como é que é, meu bairro não é urbanizado, vou entrar no autocarrouco, a lama da minha rua é preta, por isso é que vocês me vejam todos os dias, eu sou medo de roupa preta, vocês nunca vão me ver no Gozo aqui, e a vida é roupa branca, roupa preta, lama é preta, tudo lá é preto, essa hora não tem luz, é preto lá, mas eu não estou controlando o time, muito obrigado, se foi bom tempo, se cai de borradão. mais uma grande, eu queria falar ainda algo com vocês, eu vou passar só uma mensagem, antes de começar aqui o meu set, antes de começarmos a atividade, estava aqui a conversar com meus colegas, eles me falaram de uma coisa muito séria, que eu gostaria de passar também para vocês, estávamos a conversar sobre doenças sexualmente transmissíveis, e eu fiquei muito preocupado com essa situação, porque me falaram que tem muita idade, pensa pior que Sida, porque você quando fala, ele só pensa em Sida, boa gente aqui na mente, ele só passou Sida, mas estávamos a falar que tem outra imagem mais fodida que Sida, que a orelha cai, bola cai, demais quando foi para o táxi, primeiro que já me irritou, um fã, ele estava falando aqui no âmbito dos pobres, do pobre se invejarem, o Adilson, e é mesmo verdade, e um pai que estava assim comigo no táxi, que estava a me falar, pô, Cauê, como é? Tos mambo estão andando, não sei o que, eu falei, ah pá, o número está crescendo, está se reconhecido, mas eu gostava mais quando você sofria, ele é batalhador, está a ver? Gostava mais, quando você dava aquele togai mesmo, no princípio, como é? Você não tem que engajar o creio? Eu falei, eu contei essa história, que era para falar do outro senhor mal, que eu vi uma notícia hoje, o deputado, que falou que o saco de arroz é mais famoso, que o vice-presidente, e eu fiquei muito admirado, eu falei, deputado estava no parlamento, não dormiu, não levantou, não falou, isso é impossível, eu tive que verificar se era a notícia falsa, mas não, aconteceu mesmo hoje, o deputado falou que o saco de arroz é mais famoso, que o vice-presidente, eu falei, que novidade, o saco de arroz é mais famoso que o presidente, há pessoas aqui no país, em Angola, que não há pessoas, que sabem que o saco de arroz sumiu, não sabem que isso é do tamanho do poder, tem umas bandas rigorosas, nós fomos agora em Lula do Norte, fomos visitar umas bandas, tem pessoas que ainda estão mesmo a reclamar, você também, agora subiu muitos preços, também vindo a Samzanga, pessoal, está vindo a Samzanga, Samzanga é um bairro perigoso, é um perigoso, quando eu estou a entrar fora de hora, fico com medo de me encontrar com as polícias, sério, não sei se eu tenho um cara de gatuno, que já me confundiram, já fui detido três vezes, só esse ano, tanto que a terceira vez, quando me levaram, o segurança me falou, andai sumindo, vou comer. Mas é um prazer estar aqui, hoje por pouco, não conseguia vir, não estava para vir, vocês não vão acreditar mais, acho que tinha um assalto, estou a tremer até agora, um assalto, uma troca de tiro entre polícias e bandidos, estou a tremer, não está acreditando no castigo, aquilo que você vê, os bandidos cercados, não sei se os bandidos estão a encontrar, mas aonde melhor do que da polícia, trocar tiro também, poupa o tiro de rijo, teve que vir reforço policial, tudo, para lhes fechar, mas as polícias conseguiram neutralizar, teve até dois inocentes que aparam tiro, mas graças a Deus, acabou bem, acabou o filme, consegui ver aqui, e aonde eu sou um humorista, ela, me falando é humorista, os humoristas têm que começar a se lundular, a pessoa que lundula a piada, está fazendo dinheiro com as nossas piadas, sim, chega no show, já não está aguentando mais, tipo aqui, conforme eu subir também, não estou a aguentar, vou fazer piada depois de nigo, o importante é gravar, para estar bonito, e a ser humorista é bem chato, o que é que eu vivo nessa vida de humorista, acho que meus colegas também vivem isso, qualquer banda que você vai estar presente, é um humorista até que o Arthur foi assaltado, ah, me faz sorrir, mas onde é que vocês tiram esse mambo, em qualquer momento, mesmo no óbito, me faz sorrir, na casa morto, ela está a lavar corpo, me faz sorrir, espera aí, tem que ir devagar, temos que ir devagar, e muitas das vezes, eu me deparo com essa situação, me faz sorrir, me faz sorrir, e nem que eu me chateie, mas eu gosto de mambo lógico, por que vocês quando se encontram assim, continuam que canga, não falam da mocota, ninguém faz isso, a Fátima fala, eu sei que você, de louca sobre a tua família, só morou daqui agora, ninguém faz isso, você encontra a cocota na assembleia, pô, a mocota eu vi o mesmo tamanho, não tenho somado um bocadinho de bolo, ninguém faz isso, estão a ver, agora o que está acontecendo comigo, sempre que eu me encontro, esse mocão é humorista, ainda bem que você é humorista, me diz uma coisa, Gilmar, você é o nome dos tunês? Você que é humorista, mas saiu por quê? Eu respondi, ah, saiu, saiu por quê? Não sei, assim o grupo vai acabar, eu falei, pá, vendo bem na história, né, a Patrícia saiu, a ginga acabou, a Nete Sofia saiu, as africanas acabaram, embora nunca tenham começado, mas já acabaram, mas quem, o preto show saiu, os The Group acabaram, não é, Zedu saiu, o MP lá acabou, então, é mais lógico, tá vendo, vai acabar, e depois agora, me deram um novo presidente, e naquele tempo, você fala, não, madama, você é da Unita, eu sou da Unita, cheio, você é da Unita, ela não negava, por você ser da Unita, ela negava, por causa da cara do presidente da Unita, aposto que a partir, eu encontro uma dama, que fala, eu sou da Unita, ela diz, ai, que giro, ai, que lindo, porque, as suas quantas, vocês sabem, que a parte, que ele fala, eu vivo no quilamba, só a mais alto, mesmo no táxi, a pessoa, pô, tá, fala baixo, mas quando chega a parte, eu vivo no quilamba, só a mais alto, vocês te veem a dica, digam que são da Unita, e vocês verão, dado sequência, o que que acontece, nós estamos a ver, essa matéria, ontem, não está a ver, o que eu estou falando, está com o Iá, se eu estou a formar, esses textos, eu te formei ontem, e eu estou assim, e ficamos a ver, que a Unita, é boa de contas, é muito boa de contas, dos mil, deixa só eu cabular, por isso que eu trouxe o mesmo papel, dos mil, cento e trinta e oito votos, válidos, o Adaberto da Costa Júnior, ganhou com, quinhentos e noventa e quatro, votos, que faz um total, de cinquenta e dois por cento, eu fiquei a olhar, eu disse, atendendo já aquele, cem vírgula, trinta e sete por cento, que, o MPLA, e a SEMI, aqui é a mesma coisa, apresentaram, que estava errado, então, eu fiquei a perceber, eu disse, ah, ok, ok, isso me leva a entender, que a Unita é boa de contas, já o MPLA, é bom de contas, desculpa, não, MPLA também é bom de contas, mas contas bancárias, falando em fundo, perdi a esperança do fundo, só ficou já a funda, que é a mulher do fundo, a funda, a missão da funda, é controlar o satélite, pô, mas aquele satélite é mesmo angolano, sabiam vocês? O satélite desviou a angolana, é aquele que você lhe manda, fazer uma coisa, faz outra, estava tudo programado, o satélite desviou, aquele satélite é angolano, é angolano sim, essa altura deve estar lá, dizer, boi de maratona, segunda do escuro, naquele no bumba, o satélite, o satélite, na minha opinião, foi uma ilusão desangolando, sabe por quê? Se na terra angolano, não quer trabalhar, vamos já trabalhar no espaço, na terra angolano, você está com um bocado de cargo, já se sente que está no espaço, não até número estranho, sabe quem eu sou? A diga que não é bom não, sabe quem é o meu pai? Porra, a diga, se a tua mãe não sabe, eu que vou saber, mas estou a falar de rico, de pobre, estou a brincar, porque eu também sou pobre, está visível, está escrito, não sei explicar, eu admiro o meu povo, o pobre tem muita dica, o pobre, o pobre, o pobre, nunca tem nada, mas quando vem já uma grande chuva, fala tudo que eu tinha, a chuva levou, ou tinha, ou não tinha, não é? Ok, então para terminar, eu gostaria que todo mundo dissesse bem alto, coisa do pobre, coisa do pobre, não estou a ouvir nada, coisa do pobre, ainda não ouço nada, coisa do pobre, vamos lá tentar bafar isso, coisa do pobre, amarrar sacos nos pés quando chove, coisa do pobre, me oferece um carro novo, não tira o plástico, dizia o reque novo, coisa do pobre, dar festa e pedir o convidado para trazer uma grada ou minha grada, coisa do pobre, colar dinheiro, coisa do pobre, meter cadeado no telefone fixo, coisa do pobre, dar bip, enviar mensagem de ligação, coisa do pobre, ligar com o saldo da meia noite, coisa do pobre, meter caco no muro para o gatuno não pular, coisa do pobre, fingir que está dormindo no autocarro para não dar lugar nos mais velhos, coisa do pobre, desfizar cabelo com tijolo, coisa do pobre, meter pastilha na geleira para machucar o dia seguinte, coisa do pobre, eu acho que as mães são as mais mentirosas nesse mundo, é sério, as mães são muito mentirosas, minha mãe, eu lhe chamo rimendo, e a minha velha é o rimendo, porque a minha velha, sempre que era para me bater, ela vinha assim, nunca tem nada nas mãos, mas você só se assustava assim, pelos poderes de igreja, é uma merda que sai daqui, você vai mangueira, tipo, nunca está a acabar, e você está em meio de estar, e a dica dele é sempre a mesma, ó filho, vou te bater para aqui, meu cachorre, passa agora, passa, você já está aqui até mesmo, mas vai me bater, eu não vou passar, eu não vou passar, eu não vou dormir aqui na rua, mas vai te falar, é, cachorre da mãe, bebê, vou te bater para aqui, está aqui as mãos, tem que, não tem nada, então, a mãe diz, eu mesmo te busco para você tomar banho, a mãe disse para tomar banho 15 horas, sim mãe, então, a caçulinha não tomaste banho, por quê? Naquela hora eu estava a brincar, então, eu queria ir tomar banho, a mãe não estava na casa de banho, eu vim brincar mais um pouco, a mãe não estava na casa de banho, e aí, tá bom, então, agora a caçulinha, vamos embora já para mãe, que está banho, mas você, a vontade de falar, não passa, você não é de novo, você está aqui só assim, vamos, vamos, desde o primeiro momento que você, mete o pé, já vai passar a gato, mete o pé, o Khimene está aqui, só viraste, os poderes da Grayskull, você soube uma merda, e talvez te cobre mesmo isso tudo, já, você manda assim, já, nessa vida de que, esmulado, porque esmulado, mesmo nosso trabalho é só estudar, montar esses mambo assim, se inventar o desmamo, vai dar errado, e eu tenho um primo, que é do Kazenga, e o juiz do Kazenga, nunca tem boas ideias, você mesmo é boluzento, está vendo, você mesmo é boluzento, tem sempre um i, do gueto, muito vivo, que quer te mostrar todos os mambo, então nós vamos a passar, espera, esquece, está numa banda, o i veio, está uma senha, conquistar as damas, ele é o único que não tinha dama, para conquistar, ele vazou, quando voltou, ué, sabe o que? vamos fumar lhamba, lhamba, fala com esse mambo, vamos ficar viciado, não vamos nada, ué, não vamos nada, vamos alinhar, eu nunca tinha fumado lhamba, eu estava conquistando, uma gaja muito boa, eu era mesmo boluzento, conversa era mesmo no sopa, você dorme aqui horas, e o teu pai trabalha ontem, essas dicas, então, vazamos, fomos, e era muita lhamba, o mambo era assim, nós compramos tudo de uma vez, estava a mesada toda, compraram lhamba, e fizeram o mambo assim, fumamos, depois de fumar, a minha mãe sempre disse, que fumam lhamba, cada um tem o seu estalho, e depois de fumar, eu cheguei, já não estava conquistado, já era marido da mbo, e eu cheguei no cubico dele, lá, está igual, cozinhaste que é caralho, nessa merda, também nunca tem nada, oi, oi, molharam, oi, qual é o estado, Vocês são bem. Eles estão fazendo o que aqui na minha casa. Porra. Dispõe fora. Agora. Ele é melhor. Vocês foram aonde? Não. Esse é. Calma só. Esse é o espírito. Não tá bom, né? Então vem a porra. Porra. Por causa aí mataram. A minha dama. Como é que eu lhe conquistei? Era só mensagem de manhã. Oi, Pepe. Turmiste bem? Já matabuchaste? Ela já. Bom, irmão. Uma semana fazer isso. Aí ela tá. Ah, não. Não comi. Não sei o que. Calma. Filha, queres matabuchar aonde? Vamos matabuchar. Então, tá tudo bem contigo? Estudaste? Amor, eu tenho prova má. Estudaste? Essa disciplina é difícil. Você fica psicólogo. Tá vendo? Faz só isso uma semana. Amor, eu tava no papo. Bom, irmão. Hoje em dia. Porra. É só uma mensagem mesmo. E é o meu do Cazenga que tá mandando essa mensagem. Oi. Já depositaste? Vou te mandar um e-ban, né? Porque, pai, é chato às vezes você estar em palco. A atuar. E você não sente a energia do público. Não é que não esteja a gostar. A maneira de se divertir e gostar é ficar assim mesmo, só parado. Entendeu? Você que tem que adivinha, não. O que tá a rir é aquele. Esse é riso psicológico. Aquele é riso espiritual. Uma cena assim qualquer. Então, passem energia, assim, boa pro pessoal. Porque eu tô a ter umas... Tô a ter, assim, umas saídas boas espirituais. Assim. Vou já aqui dizendo. Eu não sei o que é que vai dar o futuro. É possível que eu acabe na igreja. Onde eu saí. Se calhar onde eu nunca devia ter saído. Mas há qualquer coisa ali do pastorado a me chamar. Entendem? Não sei se vocês entendem do que é que eu tô a falar, né? Tem muito aqui cara de ímpios. Mas eu sei que aqui tem pelo menos alguém que vai à igreja e sabe do que é que eu tô a falar. Vê. Há coisas que vocês veem como coisas normais. Mas que pra mim, ultimamente, não têm sido tão normais assim. Tipo mosquito. Né? Pra vocês, mosquito é um mosquito. Mas eu, em tempos, tive certeza que não. Mosquito foi utilizado agora, recentemente. O espírito utilizou mosquito pra me mostrar que as cabras falam. É. Eu sei que tô, assim, com uma conversa muito misteriosa. É sério. Eu... Pronto. Eu tava na porta da minha casa. Vinte e três horas. Tô ali, depois tô vivendo. Já sabem como é que o mosquito é. Eu já sei a técnica dos mosquitos. Os mosquitos, eles não te picam. Mosquitos não te picam. Eles ficam só assim à tua frente pra você. Isso dá uma porrada a você sozinho. É pra depois controler aquilo. É pra depois vir. Não. Não eram tantos mosquitos assim. Eram só três. E eu vi, assim, pelo nome, um dos mosquitos tinha rótulo. Não sei se é por essa questão espiritual. Eu conseguia ver o nome do mosquito escrito, assim, na bunda. Vinha escrito Renata. E, ah, é. Era o mosquito que mais fazia barulho ali, a falar de homens e o caraça. Não, mas é uma coisa, assim, muito espiritual. Eu comecei a controlar. Eu disse, epá, já que são três, eu tenho que encontrar só uma oportunidade, né? Tem que haver só uma oportunidade pra nós dar uma galheta e fechar os três. Epá, vão girando assim, três. Até que eu controlei um momento em que a Renata tava no meio. E os outros dois vinham aí, eu abro uma boa galheta. Epá, eu não apanho nenhuma das três e dou a galheta a mim próprio. Aquilo bate-me na cara com o ímpeto total. Que eu adormeço. E aqui tá essa questão da premonição, a questão espiritual, pá. Eu adormeço. Afinal, não foi um sono normal. Foi o espírito que me revelou, levou-me ao terceiro seu. E lá apareceu uma voz que me disse, olha, as cabras vão falar. Eu duvidei. Quando acordei, eram 15 horas do dia seguinte, e estava quem? Estava vice-presidente do MPLA a dar aquele discurso. É sério. As cabras falam. Eu fiquei a assistir ela a dizer que o MPLA está preparado pra ganhar as autarquias agora. Eu disse, ah, é uma cabra mesmo. É. Isso é uma questão espiritual, nem é política até. Nem é política. Angulano é o pior tipo de pessoa pra você esperar a motivação da parte delas. É. E eu percebi isso recentemente. Veio um puto assim ao meu lado, a cantar. Falei lá, mas quanto mais uma música que eu nem sequer me deu muito trabalho de ouvir. Depois eu olhei pra ele e disse, olha, essa música é de gordos. O puto logo parou de cantar bem triste, começou a ir a correr. Ela até tinha talento, a voz era boa. Começou a ir a correr e tudo. E ele era gordo, vê. Foi atropelado depois. E, ah, por um caminhão que trazia leite. Vê. Eu não sei se era bom ou mal. Aí eu consegui ter certeza que eu só agi como um angolano, não teve motivação. Porque eu fico... Eu estou a falar isso por quê? Porque eu próprio quando decidi seguir arte, eu não recebi apoio da minha família. Eu tenho 23 anos de carreira agora. E... É sério isso. Meu pai só me viu uma vez. E foi no dia da minha circuncisão. Nem sequer foi num show de arte. Yeah. É. Ontem eu estava tão bem. Saí do show. Saímos fazer o Sopa Saber ao vivo. E? Onde é que eu vou? Em vez de ir pra minha casa em condições, vou pra casa da minha mãe. Onde está a minha mãe, as minhas irmãs e todo outro pessoal da família que sofre, que eu nunca mais vejo. Porque cada vez que eu chego, tem sempre alguém que se aleijou. Tem sempre alguém que tem um problema qualquer. Então, pra guardar a minha paz, eu nunca lá vou. E eu me derrependo. Ah, não, que isso. Vou ver. Vou ver a minha mãe. Vou lá. É pá, até naquele dia ninguém se aleijou. Ontem, pronto. Não havia nenhum problema. Era só a questão da renda, que era por aí 200 mil. É pá, lá estávamos nós a gerir a situação. Até que a minha irmã, Com tanta paz familiar que tínhamos, A minha irmã vai abrir a boca e dizer, Fica conosco. Porque hoje o jantar é fujo com carne abatida. Carne abatida? Que carne é essa? Carne abatida é como? É porco? É coelho? É galinha? A carne abatida é o quê? É pá, se estamos a comer carne na batida, Não vou estranhar, daqui a pouco nós estamos a ir à caça, E estamos aqui, Como é? Olha, está passando aí o Naco, o Naco, o Naco. Vai matar o Naco, olha aí. Ginguinga, olha a Ginguinga. Dá um tiro, dá um tiro. Meu Deus, olha a minha, meu Deus. Tá bom. É ódio. Então, definitivamente não faz sentido. Agora, o que faz sentido é realmente viajar no deserto, não é? E eu, quando comecei a fazer humor, já fazia solos, uma hora acima. E daí eu assustei, em dois solos meus, estou a ver um mulato a vir, o que esse mulato quer? Não é, eu gosto aqui, eu gosto aqui, eu sou bolo de leite, gosto aqui, tem aqui um projeto, gosto aqui. Eu fui para aquela porcaria, pá. Vê, cresceu muito gosto aqui, porque no início tinha muito lixo, pá. É, acreditem, é fácil você conseguir já estar ali com o maestro, né? Tu já engole, desleve, né? Não, 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 aquele barulho pôs toda a volta, o cara sai. Não, já engole, sem saber se posicionar na luz, nem nada, indivíduos completamente sem técnicas, sem nada. Mas tu tinhas que suportar agentes formigas, com yapapi, quer dizer, umas porcarias. É, eu conheci a gente de formiga e o yapapi, num casting, havia um casting para uma televisão, estava para nascer. E eles eram os únicos barulhentos, mentalizaram que o humorista faz barulho. E éramos só três humoristas, porque tudo era atores e tudo mais. E lá estava eu bem quietinho. E depois era assim, como é, mocota? Essa é a formiga, né, mocota? Porque o yapapi ainda não tinha cabelo, só aqui, né? Ó, mocota, mocota. Aí, pá, como é, mocota? Como é? Aqui é dos humoristas. Eu disse, sim, eu também sou humorista. Acharam que eu era muito sério para ser humorista. Eu disse, ser humorista? É, pá, começaram lá a gozar. Começaram a gozar mesmo muito. É, pá, eu não fiz caso, né? Fiquei fodido, não fiz caso. E desde que eu entrei no Gozo aqui, sempre fiz de tudo para lhe separar. Graças a Deus. Isso funcionou. Já. Já. Mas há outra coisa também que aconteceu. Vê, há outra coisa que aconteceu também. Era a questão da narrativa. Os humoristas não escreviam, porra. É, pá, que se lista, você não tem piada isso. Não escrevia. É uma tumbos. É verdade. É, batando a muita raiva. E, ah, quem não bateu palma? Você conhece. A primeira vez que eu levei um texto escrito, foi de graça da tua consciência. Mas quem disse assim? O humor se escreve? Não, o humor não se escreve. O humor se mata, cão. Se mata. E, ah, e daí começaram a aparecer boete cenas. É, pá, era muito triste. Tu subias e ninguém ria, né? Isso também é um facto, né? Eu vivia mais ou menos as coisas que o Nelson Vemba às vezes vive, né? Não, você tem. Pronto. Mas hoje, graças a Deus, Nelson Vemba conseguiu. Eu tenho que agradecer muito aquele pai que deu chapada hoje àquele miúdo. Porque se não é que você estava fodido. Daí, quando nós começamos... Quando o Gozo aqui começou de facto... Na semana passada, vivenciei uma experiência muito triste. Que a maioria dos jovens já... Infelizmente, já passaram nisso. Eu estava no hotel, eu e o meu bailarino. Nós no hotel e fomos na festa. Na festa estava fixe, pá. Tivemos lá, não sei o que, ambiente fodido. Chegou uma hora, tivemos para bazar. Eu não sei porquê, Pessoa que bebe cerveja, Quando a festa está acabada, se preocupa sempre em perar. E aí, onde eu dei, Tô aqui, o Ivão Bazar disse, Pô, eu ainda não perei, não perei tomalho. Tomalho, ué, não perei. Eu fico assim, O Ivão Bazar, ué, não perei, tomalho. Tenho que levar o mambo. E aí, eu comecei a reparar, Você, quando... Você, quando bebe gasosa, Para as mulheres parar, é difícil, mano. Eu tentei também, um trecho. Também, não perei, vou para a moça. Então, as moças estavam passando. Moça. Eu estava assim, com um copo d'água. Moça. Ele, ok. Então, filmou, e falou. Moça, parou. Eu falei, cheguei. O Ivão Bazar, ué, colou, Vou levar esse mambo. Eu falei, cheguei da gura. Ele disse, vou levar. Falei, tá, peixe, mano. O Ivão Bazar, ué, pegou o mambo, foi. Infelizmente, nós estávamos no mesmo quarto. Ele disse, o recolha, Só vou entrar, vou fazer 10 minutos, você. Faz 10 minutos, e na gura? Eu disse, não. 10 minutos, você. O Ivão Bazar, Entrou. 20 minutos, nada. Eu estou assim, na recepção. O Górdão me falou, senhor, você está aqui. Faz 100 minutos. Não vai entrar. Falei, não vou entrar. Fui lá. Ué, lá de... Ele saiu, eu saiu. Ué. Falei, ué, eu durmo aqui também. Ele disse, não. Quando? Poxa. Eu ainda não comecei. Faz 20 minutos. Não, eu não comecei. Eu disse, espera, só vou começar com a dama. Ele entrou, depois saiu, disse, Qual é o seguinte? Eu menti na dama, que você está bêbado. O vaso entrar, vai dormir. Eu fiquei assim, xixi. Eu disse, apolo, o vaso entrar, vai dormir. Eu ainda não fiz nada, mano. Eu entrei, a dama foi na cadeia, eu entrei. Ei, só vi já o Ui. De uma toalha, estava com aqueles trouxos de pai. O Ui já preparado para matar. Isso é o Ui Koda. Dormi já, se cobre. Eu peguei também. Mano, a pior experiência do homem. Me cobri. A dama saiu da cadeia, mas estava na outra cama. Ele já veio. Eu só estava a escutar, eu estava a bombar, tipo, saiu. Você está vendo? Não estou a ver, só estou a escutar. O mamu estava assim. Só escutei. Dois minutos depois, estou a escutar. Eu estava a pensar, devido à criminalidade, muita gente está falando. Luanda está agressivo. Luanda está agressivo. Mas as pessoas que estão reclamando, eu não sei. Mas eu acho que eles não foram no paraíso. No paraíso, a quantidade de crimes que acontecem aqui na cidade, no paraíso, aquilo é só, tipo, um wake up. Não é normal não nos acertar. Por exemplo, você fica três dias sem me acertar, eu penso que o país já mudou. Antes mesmo estou três dias, eu mesmo sei. Ei, pai! Mãe, revoco! Eu sinto cheio. Jailô está trabalhando. E sobre a criminalidade. Tem um vizinho lá no paraíso, como roubam por dia, hoje assim, é você, amanhã, é ele. Tem um vizinho que estava, viu não, roubaram o vizinho próximo a ele, fugiu. Os gatunos não foram ali roubar. Outro dia, aquele regressor, os gatunos não foram ali. Ele falou, mas eu já fugi, deixei a casa ali. Falaram, não, não é para você depois falar que nós roubamos pois à toa. Por isso é que tens que estar aqui. E eu estava andando, um baiano me parou e, puto, para aí. Eu parei, disse, tem ano. Falou, não, estou na escola. Na escola, você está armado em estudioso. Tem o quê? Falei, não, só para andar aqui com milho, com táxi. Disse, você faz o quê? Falou, não, faço medicina, ok, dois milho. Falei, puto, antes vou andar para, vocês da medicina não falam que andar para fazer bem a saúde. Olha, pai, não, falar não é fazer, cala a boca, não me responde. Ele me recebeu e vi ele. Irmã, eu estava aí, eu vi já pela distância que o André e eu estava, corta pelo menos 200. Pelo menos 200, corta. E, pai, não sei se o meu rosto ou o quê, o consciente me reconheceu. Eu disse, ei, está roubando esse puto? Eu falei, ah, estou e quer me roubar. Ele disse, você não conhece esse puto? Eu falei, ué, tento falar contigo. Ele disse, esse é o puto do Cavani. Eu não conheço o Cavani. Eu falei, eu sou o puto do Cavani. É um nega, hein, não, que já bateu. Você não me conhece, eu sou o puto do Cavani. Ele disse, si, Cavani tem, irmão. Falei, eu mesmo sou eu, é sangue. E você não fala, não, estava tipo a prova, estava tipo a prova. Você não respeita o Cavani. Ele falou, o Cavani estava comigo na cadeia. Eu saí, o Cavani é o gatuno mais perigoso da banda. Eu falei, mano, você não respeita o Cavani. A banda está perigosa por causa do Mocoto, é o Cavani. Ele pegou o Emila, me dá, ei, Mocoto, desculpa pela consideração. Toma até o Emila, falei, eu sou o Bacongo. Meu Deus, já trabalhou, dá dois mil. Obrigado.